Por filho, mestre no puro achismo e risada já você acha que a Selic chegou no topo? sim, acho que a Selic chegou no topo e aí eu acho que não é achismo certo? se você olhar, você consegue fazer uma avaliação certo? quando você vê a aproximação do topo e você começa a ver arrefecimento dos indicativos continuamente que são justamente os indicativos que a gente está conseguindo, eu não sei quem é que viu a curva da inflação que o Banco Central eventualmente posta a curva da inflação vem aquela subida forte e aí você começa a ver uma estabilidade lá em cima e paulatinamente reduzindo, quando você vê a Selic num nível que o Banco Central não sobe, não sobe, não sobe, estagnou ali e você começa mesmo assim ver os efeitos não só por isso, mas os efeitos que são desejados pela inflação naquele nível no arrefecimento da inflação no arrefecimento da economia e da inflação em conjunto você vê o que? o remédio está sendo dado e eu estou vendo o resultado de modo que eu não tenho necessidade de botar mais remédio ainda nisso o efeito tem um lag tem um atraso de modo que aquilo ali que começa a fazer efeito hoje daquilo lá de trás de subida eu estou no nível que eu estou conseguindo pressionar a inflação para baixo se eu estou no nível que eu estou conseguindo pressionar a inflação para baixo eu não tenho qualquer motivo de ter continuidade na subida até porque ah, mas e que assim se a gente tiver um efeito pontual da guerra da Ucrânia qualquer coisa que estoure a gasolina eu não combato estouro pontual com juros aí não é os juros que deveria controlar aí é outros fatores que eu uso para controlar porque os juros ele controla a ideia da inflação estrutural segurando o arrefecimento da economia se eu tenho um fator pontual ou outro que acaba estourando o preço aí eu controlo com outros fatores que não os juros especificamente porque daí se não eu estou machucando uma economia toda por uma questão pontual que eu não vou conseguir resolver certo não é os juros aqui no Brasil que vai reduzir o preço de petróleo então sim acho que chegou no topo e não acho que é chute nesse caso acho que a gente consegue ver por evidência empírica o porquê que dá para se acreditar que está no topo pode ter uma reversão da inflação e blá pode ter mas não me parece isso que está acontecendo a gente vê cada vez mais inclusive reforçado pela economia patinando a gente viu o IBCBR sair hoje a proxy do a prévia do PIB em 0,4% positivo ou negativo não lembro se era positivo mas assim praticamente zero e você tem ali já um indicativo de o que? a economia patinando de modo que eu não vou ter pressão de demanda tão forte para causar uma negativa uma reversão da inflação então sim eu acho que a gente pode dizer que chegou no topo estamos estacionados aí há bastante tempo e que daqui para frente o que a gente vai ter é mais cedo ou mais tarde uma tendência de queda quando cai Cassiano essa parte daí é chute e aí ele continua acha que já devemos ver uma queda essa parte é o chute acha que já devemos ver uma queda de juros mesmo que pequena na próxima reunião do Compom então acho pouco provável nessa reunião mas acho pouco provável nessa reunião não pela lógica das coisas acho pouco provável por quê? porque ele não pode demonstrar vai ser nocivo para o governo vai ser nocivo para a política monetária demonstrar influência do governo negativa e porque ele no comentário que fez com o arrefecimento da inflação falou que olha a gente ainda tem pressões percebidas então possível que sim possível que não acho pouco provável mas assim novamente não deveria nem parar para ouvir o que eu estou falando nesse negócio de acho é acho é só para matar a sua curiosidade